Junto, segundo mapa na tela, a Astralis agora no mapa da sua escolha, zero, maus esportes, um em mapas, né? Salve, Gal. Salve. Uh! Entradinha pro Bombe B. Daqui a pouquinho aí também vamos ter, ó, 18 e 10, B4, feminina versus nave, né? Javelins, feminina também. Salve, Gal, 24. Salve. TMJ, Gal, abração. Tamo junto. Muito obrigado pelos 24 meses. Buzz. Olha o Altecas. Nossa, pensei até que ia rolar. Encaminhou. 4x1. Vai todo mundo. O quê? Vai pra cima, vai. Esse Thor, se o menino é bom, 3 kills pra ele. Não dá tempo mais, né? De mais nada. 1x0 para o time da Astralis. Salve, Gal, há 26 meses aqui. Tamo junto. Salve, Gal. Salve. 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 Astralis 1, mouse 0. Não existe gol de bola parada. O futebol é um grande lance de bola parada. Pequi Sudoeste tem jogo se é saída a forno centro do campo com a bola parada. É. Gênio, né? Aí, como é que se diz? Salve, Gal, meu parmira. Vai papar tudo. Se Deus quiser, tamo junto, meu cabelo. Tamo junto. Muito obrigado. Sabedoria desbalanceada, né? Um ano de subgal. Tamo junto. Coisa que na NBA, por exemplo, pode ter a bola parada, né? Porque a bola começa voando, né? Então, na NBA tem a bola parada. Lance de bola parada tem. No futebol, a bola começa parada já, né? Salve, Gal. Salve. Semana que vem tem Medin e Bostil na CBCS. Não. Torção de mais. Ah. Então, salve pro nosso UGL, Gervásio, repelente de mulher. Não. Cara, olha o Medin e Bostil aí, velho. Cara que carrega o piano não pode dirigir o caminhão. É. É, às vezes pode, né? Às vezes pode. Muitas vezes o cara que carrega o piano é o cara que até dirige o caminhão, velho. J.D.C. Salve. Salve. Juntos menor que três. Tamo junto, J.D.C. Meu amigo, olha aí o forçado da Mouse Sports 1 a 1. Tudo igual. Três anos de sub. Tamo junto. Muito obrigado, velho. Olha. E aí estão felizes, né? J.D.C. dá risada. Gal, a galera só precisa fazer terapia. Também, também, se você não faz terapia, nunca fez aí. É bom, é da hora, velho. Blame F. Caramba, será que vai desandar, velho? Acabei de ir lá na sala beber uma água. Nossa. É, filho. Alguém na comunidade que esteja querendo vender um por um valor justo. Tô precisando para trabalhar. Alô, 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 velho. 4x2. E eu falei, né? Falei, Lete Pereira, relaxa, velho. Primeiro mapa não deu, mas o segundo vai dar, velho. Olha. Arbituristas ganham. Bom. Bom. E aí, agora, né, já estamos no quarto round, round Glock ganhando, né, o Pistol, o time da Astralis aqui, rapaziada. Aqui acabou, velho, olha, um salve, FB, o Paz e todo mundo aí, quem joga FPS a 40 FPS é uma galera, viu, aqui, se tivesse, né, terceiro mapa seria a Nuke, né, se tivesse, mas não vai ter, velho. Salve, Gal, 20 meses te dando sem parar. Tamo junto. Torsi, que é isso, o Frozen ali, né, que conseguiu as kills e aí Dexter finaliza 3 a 1. Muito obrigado. Galgal, 26 meses. Não aguento mais ver o BT roubando itens no Diablo. Você deveria propor ele mudar o Nick para Vibora. Nada, mas ali, são individuais, velho, são individuais, sério. Olha. Falem na furia, furia no falem, fulim na faria, dois capitão no mesmo time. Panelas somadas, regras internas, fer fazendo supino com o ART, guerrinha impune. Aguardem nos próximos capítulos. Caracaus, manda um abraço para a torcida maravilhosa do Vasco da Grana. Torcida do Vasco da Grana. E nada mais, né, não é isso? 4x2 já virou 2x2. É aquilo, Astralis, brigando aqui para ganhar o Pistol, o primeiro armado, e está perdendo de 3 a 2. Ju, te amo. Te amo. Ó, tá com o Bombe A, Astralis. Galo, te amo. Te amo. Muito obrigado. Nossa, olha por onde está vindo o Frozen, velho. Nossa, ele viu? Ele viu? Nossa, device! Que isso? E ele sabe, ele sabe que está na base, ó. Lívia, Megera Lívia! Ela é foda, vai dar tudo certo menor que 3. De, oh, device. De, vai, se. De, vai, se. Meu amigo! Olha! Uh! O que você ganha? né, dois ali pela smoke e aí vai sobrando pro device ó, nossa, cortado já tô descendo, fade da smoke estamos, bus ai nossa, obrigado eu queria ver ele pegar essa aqui, ó, pra dar aquela olhadinha no x1, né olha salve megera megera é, aqui vai desandando velho, aqui salve salve oh, tamo junto todos brasileirinhos que estão em Portugal aí, tamo junto, velho olha alô 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 cara, será 4x4 a bomba tá plantada às vezes ó ó ó ó ó salve o tempo tá passando tic tac ué calma calma ó toma, toma, toma 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 ué, voltou lá salve galgal olha lá isso aqui live de família rapaziada boa tarde gal 44 meses TMJ tamo junto segundo semestre vão ser uma loucura e nessa loucura frozen frozen falei mef Salve, Gal. Salve. Cara, então... Ô, ô, ô! Toma! Caramba, o Chertion, ele deu ao indo. Tipo assim, o cara só vem se ele fizer barulho, né? Só vem se ele fizer barulho. O barulho não veio, mas a bala, né? Se bem que nem escuta o barulho da bala, né? Salve, Gal. Salve! Estou de férias e voltando para as suas livres. Me atualiza sobre Falem e Fer na fúria, por favor. Obrigado, TMJ Gal. Vai, Palmeiras KK. Tamo junto? Cara, aparentemente o Falem e o Fer vão deixar a fúria mesmo. Ainda não se sabe quem vai entrar no lugar, mas os dois vão sair. Olha aí. Mas de novo, né? Tamo junto. Um salve aí para a Lívia. Você está zicando o que você está falando. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou dar uma olhadinha. Eu vou ter... Fotógrafo. Sete meses já, Gal, Gal. Tamo junto? Um salve para a Lívia. Um salve, Lívia. Gal, mandei uma camisa da B-4 que está jogando a ex-feminina em balas. Chegou hoje. Tamo junto. Oh, tamo junto. Mandou para mim? Oh, tamo junto. Tamo junto. Eu ainda não vi o que chegou aí hoje do escorrer hoje. Tamo junto. Que beleza. Olha, tamo junto. Olha aí. Não, também não. Lave. 3x4. Cara. A situação do round ainda, né? 3x4. 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 E aí o Dexter finaliza 6x3. E aí o Dexter finaliza 6x3. Eu não sei. Tá bom. Tá bom. Tá ruim. Olha. Tá pouco, não tá? Me parece ainda que tá pouco. Salve. Beleza. Não, não. Tamo junto, muito obrigado. Que manutenção o quê, cara? Olha. Manda salve pro Caio 7 e Companhia da Pelada. Um salve pro Caio 7 e a Companhia da Pelada. Salve. Salve. Ué. Salve. 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 Tamo junto, viu? Estar com os senhores é como ter vários amigos, né? Dez meses, meu querido. Tamo junto. E nessa loucura, de viver essa loucura, vou negando a loucura, disfarçando a loucura. Mas para que viver mentindo se não posso esconder essa loucura. Beijos, Gal. Tamo junto. Tamo junto, muito obrigado, viu? É, cara. Nem um, nem dois. Três. Toma. São quatro meses que eu poderia estar trabalhando na GALS S.A. E você não... Já mandou o currículo? Não, já mandou o currículo? Já mandou o currículo? Olha. Cinco meses de sub, mas tô aqui desde dois mil e dezenove. Manda um abraço pra meio em Teutônio. Teutônio! Tamo junto, um salve, meio de Teutônio. Tamo junto. Doze meses te seguindo por trás. Não. Não. Salve, meu real, meu Deus. Obrigado pela companhia durante o Neoplas. Nossa, eu falei, pô, a Astralis vai virar. Ela falou, mas por que? Eu falei, porque a Astralis é Brasil. Salve, Gal. Sai da sala correndo. Como cita, estava lá no Major em Paris e quero ver VCS lá em Copenhagen. Ô, tamo junto, quem sabe, né? Tamo junto, quem sabe? Copenhagen, né, velho? Cara. Salve, Gal. Manda um recado de força para meu primo. Pegou a mulher dele com outro. Tá triste. Nome dele é Bruninho Ruh. Ô, Bruninho Ruh, cara. Pensa que agora, velho, você tá livre pra encontrar alguém melhor, velho. É a tribo na Irlanda, trabalhando pra construir o futuro e quem sabe um dia voltar pro BR. Rodação, Gal. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Tribo da Irlanda, tamo junto. Gal? Gal? Oi? Clube do Remo, maior do norte. Tamo junto. Um salve para o clube do Remo, o maior do esporte. Dexter. E aí? 8x3. O negócio, cara. Meu amigo. Cara. Gal, 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 PMJ aqui. Tamo junto. Muito obrigado. Salve, Gal. Salve. Doze meses, não são doze dias. Manda um abraço para as minhas filhas Alice e Sophia. E sempre me acompanho. Beijo, ó. Alice e Sophia. Tamo junto. Tamo junto, viu? Alice e Sophia, tamo junto. Tem um amigo que tinha um futuro promissor e jogou tudo fora porque vivia portando armas. Manda um abraço pra L. Nome dele é Jamorante. Olha, cara. Duro, né, velho? Ainda não saiu a punição, né? Glaive. Será que vai ser? Tão falando que vai ser pesada, né, velho? Mas tá vendendo, eu compro, viu? Tá vendendo, eu compro. Gal, amanhã vou sair com a garota com o meu gosto. Fala que vai dar tudo errado pra vocês ficaram com o trio. Não, vai dar tudo certo, velho. De novo, né? Parece aquele round que eles plantaram. Ai. Ai. Ai, eu deixo pro chat, né? O chat é perito em rapazes aí bonitos. Nossa. Boa trade, Blame F. Será que ele vai correr? Correu, pegou a arma. Olha aí, chamou atenção. Blame F. Tá sendo inchado. Oh! O campeão voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. Olha. Boa tarde. Boa tarde. Meu amigo. É o round, né, velho? Olha aí. Conseguiram, cara. E o Blame F. O que ele fez ali, né? Como o Blame F foi importante, ele fez a trade ali na base, pegou a arma, levou, né? Quem tinha que levar. Tá. Tá. É. Só... Só não vê quem não quer, né? A solução. Tá aí. Meses aqui não são 31 dias. Tamo junto sempre. Tamo junto. 14 meses, Gal. Obrigado. Gabi é maior que o Corinthians. Manda salve pra Paranaguá. Te amo. Paranaguá, tamo junto. Tei. Device. O JDC achou que tava bonitão, né? Avançando. Gal, Gal, Gal. Oi. Te amamos, Gal. É, tem isso. Dá pra ficar ruim dos dois lados. Te amo, viu? Nessas mudanças aí. Nessas mudanças aí, às vezes fica bom, fica ruim dos dois lados que tava ruim, né? Que tava bom, né? Aí fica ruim e bom. Nem todo... Cara, nem tudo vai ficar ruim, nem tudo vai ficar bom. Às vezes vai tudo ficar bom e ruim, velho. Ou só ruim. Ficar bom não dá pra garantir, mas ficar ruim dá, né? Salve, Salve, Salve. Salve. Vai torcer pra aqui na final da Champions. Cara. Caramba, difícil, hein, velho. Será pro Alandinho, velho? Device. Opa. Opa. Inter. Cara, eu acho que tá... Vou torcer pro Inter aí, velho. Obrigado por esse 10 meses de sofrer com o Brasil. Tamo junto, viu? Eu nem entendi o final ali, vocês entenderam? Só entendi o final. Legal, Liz! Eu e Marvin mais uma vez aqui agora com 2 anos e 9 meses. Tamo junto. Será que existe um mundo onde existe mais conteúdo de Anony? Te amamos. Te amamos, existe, velho. Boa noite, Gal. Ele falou, liga pro Fallen, Gaules. Um salve para a Antagorda RS. Antagorda do RS. Tamo junto, velho. Cara. Salve, Gal, 31 meses. Salve! Tamo junto. Salve, Gal. Salve! Como fui assistir ao jogo em Outra Ford? Cara, é o teatro dos sonhos, né? É. É indescritível. Um dia que eu levarei aí pro resto da minha vida, cara. Pô, jogo bom, ambiente, estádio bom, vitória. Salve, Gal, meu grupo de amigos de comunhão é patente. O que fazer? Manda um salve pro grupo TFF. TFF. Vai ter que treinar mais, velho. Porque os seus amigos bons não vai ficar, não é isso, velho? Então você vai ter que treinar mais. É da Amazônia, pato no Tukupi. Tá que nem o... Omer pato é coisa comum no cara. E o pato no Tukupi está sempre na mesa em dias de festa. É considerado o prato que não pode faltar no sírio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do país. Tamo junto. Let's go Fallen. Liga pro Fallen. Expulso pelas seguranças lá no Major. Organização tu ruim. O que vocês aprontaram, né, velho? Ou não? JDC. JDC, hein? Três killzinhas? Uau, até caramba, velho. 9A5. Liga pro Fallen. Tu, 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 tu. Liga pro Fallen. Tu, 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 tu. JDC. Londrina e Megera de Leme. Um salve. Uh! Só queria dizer que Onipi, esse é o melhor anime e Jandira é maior que Itapevi. Tamo junto. Cara, esse One Piece, eu aceito que é boladão, viu? Porque esse One Piece aí, quem gosta de anime e tal, Naruto, essas coisas aí, cara, sempre rola. Salve para a despedida de solteiro do Bené e do Vampiro em Caraiva, Bahia. Despedida da Caraiva, Bahia, do solteiro aí? TMJ Galgal, 13 meses. Tamo junto. Hum, ele avisou, ele avisou. E olha aí, cara. Desminati. Cara, 5 de TR, tá bom. Às vezes tá, né? Às vezes tá. Eu não gostaria da Astralis deixando o campeonato aqui nessas quartas de final, mas tá. Obrigado pelos 30 meses. Fizeram uma boa leitura aqui, o Blame F tá com pouca vida. Ué, mas aí o Glaive... Ué... O Glaive, ele passou, foi no mínimo, né? É, é, desatento ali, né? Imprudente. Nossa, o Buzz salvou o Blame F. Nossa. Tomou uma perfeitinha, tomou varado. 10x5. É, senhoras e senhores. Tá mexericando, viu, velho? Tá mexericando, viu? São 35 meses de suco. Obrigado por tudo. Cá, acabou que... Tudo bem triste. Mas no fim, dá tudo certo. Vai dar. O Glaive, 33 meses de ano. Tamo junto. O Glaive, 33 meses de suco. Liga pro Fallen. Device. Cara, o Xertion já tomou um preju. O Device, ele tá noeadão na Dual Bereta, né? E... Ah, tá suave aqui. Vai o EF total? Cara, eu acho que vai. Device matou o segundo. O Altecas matou dois. É só o Frozen. Tem a C4. Vai tentar, provavelmente, primeiro plantar, né? Olha. Meses Gal, manda salve para o Bombom, que esta namorando e mamando, namorando e mamando, olha. Ué. Salve, Bombom. Ah, o Tecas 10x6, temos um Wego. Temos um Wego. É Ban, né? É Ban. Temos um Wego. Cara, vocês estão mais pela mouse? Tem esse mouse set? Tamo junto? Então, faz o F de fúria. Cara, assim, a gente já não tem time brasileiro no campeonato. Essa mouse, eu acho que ela é um pouquinho sem sal, tá ligado? Eu gostaria de continuar tendo Device aí, Blame F, pra gente continuar chamando de Bater, os carregador de piano, Gleivinha, né? Gleivinha, hoje que está todo, 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 né? Olha. Viva a felicidade, arroba, Gaules, e muito obrigado por todos os dias podendo vivenciar suas vitórias e alegrias. Tamo junto, muito obrigado, velho. É, o Gleivinha... Aqui, né? Ele... Gal, Gal, se o Falem e o Fer fossem mesmo pra fure, eles lhe falariam... Hã? 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 Se sim, eles vão... Manda salve para o Jardim Maria Estela. Jardim Maria Estela. Foi 4K ou esse ali, né? O finalzinho cortou, ele tinha matado os três... O Buzz pegou o Maquinhos. O Buzz pegou... Opa, 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 opa... Ooooooooh! Ooooooooh! Cara, eu assisti... Eu assisti Death Note. Já dá pra falar que eu sou naruteiro? Eu... Eu sou, velho. Eu assisti Death Note, velho. Death Note, eu achei legal, velho. Eu achei legal. A boca tá com cara de bonzinho. E aí, Michel, o que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo? E aí, Gal, o que que é com cara de morto no bagulho, tio? É. Vamos querer, né, velho? Vamos querer aí, porra. Vamos querer, cara. Salve, Gal. Salve. Eu estou aqui. 33 meses e 21 anos. Parabéns pelas transmissões e que tudo continue sempre melhorando. Tamo junto. Tamo junto. Parece que o seu tics do lauco vai ter que te amo. O que acha, te amo, Gal. Cara, eu acho que é Celtão. Quer dizer, Celtão nada, né? Salve, Gal. Caralho, Celtão. Celtão perdeu, cara. Eu acho que é Miami. JDC. Uh, que bala. É um x3. E aí, o Gleivinha falou, cara, que não vai rolar. Por ter entrado na minha vida. Por ter entrado na minha vida. Obrigado vocês também. Ó, vamos fazer uma gude aí. Quem tá no PC, quem tá no notebook e puder dar uma fortalecida também aí, acompanhar. Segundo monitor, a gente tem B4, o time do Brasil. O time aí, né? As brasileirinhas da B4 versus Nave. Na Impact, né? SL Impact. Então, ó. Vai rolar agora, velho. Lá no Twitch.tv, Gaules TV 2. Eu vou trazendo aí as informações de como tá indo e tal. O jogo vai começar a tá poucos instantes aí. Twitch.tv, Gaules TV 2. É permitido tomar uma? Pode, velho. Pode. Vamos colar lá. Empurra. Time brasileiro aí, cara. Jogaço, né? Jogaço, velho. Esse time da Nave passou por mudanças também, né? Recente aí. Obrigado pelos 40 meses. Bus. Bus. Boa tarde. Obrigado. Salvador, tamo junto. Um forte abraço. É o Galzinho? Sou eu. Não. Altecas. Te amo. Tamo junto. Frozen. Olha. Caramba, Altecas. Que... Cara, aqui era pra quebrar. Aqui era pra decidir se a mouse ia pro 12 barra 13 ou se o jogo ia equilibrar. Cara, tem porra, cara. Cara, tem porra, cara. Que pergunta, cara. Eu acredito na fúria ganhando com o Fallen, sem o Fallen. Eu acredito no Fallen ganhando com a fúria, sem a fúria. Aí se junta os dois eu não vou acreditar. Boa tardeira. Tamo junto. Muito obrigado. Salve, Dona Elisa. Tamo junto. Salve. Tamo junto. Muito obrigado. Onze e Blame F. Agora round aí. É eco do time da Mouse Sports. Olha a minha. Olha a sua. Olha a nossa. Astralis aí, hein? 52 meses. Te amo. Sentiu a confiança, velho. O que tinha que acontecer pra Astralis voltar nesse mapa aqui, que é o pique dela, já... Olha aí. Já aconteceu. Era colar no placar. Fez cinco pontos de terra. Eeeeee! Como é fazer as transmissões da Zilin disfarçada. Somente pensando no seu personagem, do Diablo ou no estrago que podia estar fazendo, o que tinha que acontecer? Cara, o pior, cara, os jogos, SM Dallas, os playoffs, eu não vou mentir não, velho. Os jogos tão bons, velho. Cara, hoje, ó, Astralis e Mouse Sports. Esse mapa o The Vice não tá jogando tão bem, mas a Astralis tá segurando, pá. É um jogo, no mínimo, interessante. E depois, G2 e Face, velho. Pô, não há diabo melhor que isso daqui, não, velho. Pô, eu gosto de ver jogo bom, velho. Isso aqui é jogo bom. Ainda mais jogo eliminatório, velho. Hoje, cara, hoje tá só o Diablo clássico? É, então. Cara, sabe qual é a good? O Diablo em grupo é legal, é divertido e tal. Mas a história do Diablo, ela é bonitona, né? Tipo, jogar ou fazer um Diablo solo deve ser legal também, né? Muito obrigado. Tamo junto. Te amo. Sapiranga. Eu acho que nas férias, no player break e tal, a gente vai, eu vou tentar fazer um solo também. Juanatan, salve Rio de Janeiro. Ó, 5x4. O JDC ficou zoado. Tá girando. Girando. 117 meses, Gal. Te amo. Te amo, obrigado. Isso que é 117 meses já? Nem sabia que fazia live há 117 meses. Dá quase o quê? 15 anos, né? Tamo junto. Salve, Gal. Salve. Device. O Shechon devolve abraço parar. Vai ter que guardar. É 12x9. Pode ter desandado aqui um pouquinho, né? Pouquito, pouquinho. O único jeito do Brasil voltar a ser campeão de Major seria o Cácerap ir para a fase. Tá. É, cara, eu não sei. É a barreira da língua, né? Cara, então, é uma coisa que poderia ter. Não tem nada que proíba, tá ligado, velho? Inclusive, historicamente falando, no passado, tinha alguns muito bons, velho. Te amo, tamo junto, velho. Quando eu comecei a jogar CS lá na época das cavernas, tinha o TLC que tinha, pô, a Nath e ela, pô, não era só a jogadora, mas ela era a capitã também do time, muito bom, e teve uma CPL, cara, que o G3X gera o G3X, o MIBR gera o MIBR, e teve uma CPL que o MIBR foi eliminado do campeonato na Lauer por um time dos Estados Unidos que tinha a Alice jogando, velho. E, cara, jogava pra caralho, velho, saca? Hoje em dia poderia ter, velho. Tem algumas jogadoras que eu acho que, velho, poderiam tranquilamente jogar em alto nível aí nos campeonatos, né? Boa tarde. Ah, o Tecas torce. Eita, aí desandou, velho. Aí desandou. Aê, aê, agora, olha. Alfenas, Minas Gerais, tamo junto. Desandou, 13x9, o problema é que quebrou, né? O maior problema aqui é que quebrou, velho. Meu amigo. É, perdão aí, torcedores da Astralis, perdão aí, Presidenta Leta, perdão aí. Hoje não, velho. Hoje não. Tá, jurava que a Astralis ia chegar nessa final. Não tô nem falando de ganhar hoje, tá ligado, velho? Jurava, velho. Ah, esse é meu GOAT e tal. Cara, olha, tamo junto. FROZEN Alô, Panela, monta logo o que eu quero trouxer pro Brasil. TMJH. Tamo junto. Cara, Astralis é Brasil, velho. Ó, parou as mensagens, parou as mensagens. O jogo agora tá 14x9, tá ligado, velho? Mano, vamos acreditar que nem aquele 2x5. Vem comigo. Cara, é aquilo, velho. Se for pra ganhar, vamos ganhar acreditando aí, torcedor da Astralis, velho. Cara, não é? Vamos dar uma analisada aqui. Vamos acreditar, velho. Pô, eu queria muito ver essas Astralis continuarem jogando, cara. Sério mesmo. Pô, esse time da Maus, ele é bom. Ele é bom, tá ligado, velho? Esse pá, ele é bom até demais, velho. Mas ele não... Pô, eu não... Ainda não... Ah... 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 Salve, Gal. Salve. Um conselho de como falar pra minha mina que gastei 10k com o skin no joguinho de tiro. Primeiro que você não gastou. Primeiro que você investiu. Já começa por aí, tá ligado, velho? Não sei o resto que você vai falar, mas essa pequena diferença já vai te fazer muita diferença, velho. E você passou o Natal aqui com nós. Era quem eu tinha na época. 37 meses de sub, mas muito mais assistindo. Ô, tamo junto, muito obrigado, viu? O que você está com nós. Tamo junto, muito obrigado. Olha. 52 meses nesta bagaça. Tamo junto. 31 meses de tempo pra CRL, te amo. Tamo junto. Torze. Nossa, ainda saiu com vida, velho. 36 meses, Gal. Você é incrível. Que isso, obrigado. Ô, três anos já. Não, olha lá, olha lá. A Leti Coringô. A Leti Coringô. Naquil ali em cima do Altecas. Já rolou a Coringô. Já rolou a Coringada. O torcedor da Astralis vai jogando a toalha. Cenas lastimáveis. Vão deixando aí as dependências da tribuneira. Hoje aí, complicado, velho. Cara, quando você vê o torcedor falar que o jogador do time dele mereceu morrer. É, porque acabou, 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 acabou. Aqui, eu te entendo, viu, Leti? Godela, cadê aquele sorrisinho para a câmera? Cara, é... O problema não é nem... Não é nem quando você falar que mereceu, velho. O problema mesmo, velho. Eu não sei nem se, né, velho. É quando você começasse pra torcer até, velho. Tipo assim, cara, torcer pra dar merda, velho. Tem gente aí, tem torcedor que eu tenho certeza. Ele pega tanto ar que aí ele começa a torcer pra perder logo, velho. Olha. Duríssimo, velho, duríssimo. Hoje eu não vou, não tô louco pra jogar Diablo, não. Hoje eu nem vou jogar mais Diablo. Pô, eu tô... Ó, vocês estão vendo. Eu tô gripado, eu tô zoado da garganta. Ontem eu tava me cagando de coriza. Hoje eu tô com um tos. Já tamo aí 9 horas e 17 de live. E ainda... E ainda tem mais uma MD3 aqui pra fazer, velho. Que é um jogaço, diga-se de passagem. GG ou OT, rapaziada. 15 a 9. Aqui é Zé Fini. A Astralis vai embora e a Maus continua a se par... Ó. Sente them home! Sente them home! Manda eles pra casa! Caralho, velho. Caralho. Pô. Mano, esse Sente them home. Ele é mó zica, não é, velho? Esse Sente them home. Nossa. Sente them home! Sente them home. Opa. Perde logo. Acabou. Só o problema. Acabou. É, meus amigos. Que abalo. Que abalo. Que abalo, velho. Nossa. Que abalo, velho. É, valeu, velho. A Astralis ali, né? Tenta. Astralis, meus amigos. Falando no Vascão. Ó. 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 Ó.